Viver é bom Eu, lendo a obra do Machado, tive a intuição de que, por exemplo, o capítulo do livro de Machado de Assis tinha a ver com o Schopenhauer. Eu fiquei muito tempo com essa intuição e, como Schopenhauer diz que a reflexão repousa sobre a intuição, eu fiquei nessa intuição e na reflexão, li, refletia e tornava a intuir, até que eu escrevi um texto de 18 páginas. Sobre o capítulo do delírio, trazendo essas considerações para o Schopenhauer. E justamente ali o Machado de Assis faz isso que o Schopenhauer manda fazer. Os séculos foram passando e ele foi vendo tudo aquilo que tinha ali, toda aquela miséria, aquele sofrimento. E o que o personagem faz lá no final? Há uma desconstrução desse pessimismo, que nós chamamos de teórico Schopenhauer. O Machado de Assis desconstrói tudo aquilo através da própria ironia. Da ironia, que é a própria ironia. Quer dizer, aí de repente ele está vendo toda aquela miséria, todo aquele sofrimento e de repente ele acorda, leva um susto, acorda e vê que era um gato sultão que estava. Então, olha como ele faz realmente, isso é propositável, eu creio, ele faz essa desconstrução desse pessimismo. Porque a gente pode dizer que existem dois Machados no Machado. O Machado pensante e o Machado que tem que pensar a partir de uma sociedade. A partir de uma sociedade. Então, o único caminho que ele tem é para imutir aí a ironia de forma o mais sutil possível, para que essa obra possa veicular em meio àquela sociedade. É o respaldo, se aceita os circos literários. E a ideia do que o professor Gilson colocou, é que nós somos dois seres, convergentes, inconscientes e inconscientes, é perfeita. Eu poderia dar um exemplo pela poesia, um autor que eu li, um poeta maravilhoso, modernista brasileiro, Mário de Andrade. Lá no seu prefácio interessantíssimo, ele vai dizer o seguinte, penso tudo o que o meu inconsciente me grita, corrijo depois, ponto final. Essa questão do segundo ser, o próprio Platão e Sócrates já determinavam como o daimono. Uma voz que me grita aqui dentro. Então, assim, é muito interessante perceber aquilo que a física quântica hoje tenta provar que nós vivemos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. E essa voz que grita aqui dentro, seria o que o Descartes vai chamar de gênio ruim? Seria o gênio ruim. Que tenta me enganar. Que tenta me enganar. Exatamente. Isso em relação à realidade? Em relação à realidade. Ao consciente real? É isso. Porque mesmo o consciente... Todas as coisas do consciente são gritadas, digamos assim, de uma forma também, quase que perfeita, como eu citei o exemplo da poesia. Mas, às vezes, a questão que o Bakhtin trabalha, mas que o Marte já preconizava quando ele vai dizer assim, que eu só vivo a realidade conscientemente se eu não estiver ideologizado. Então, aí você tem uma terceira via ainda. Eu vivo uma realidade inconsciente. O meu inconsciente se comunica com o seu, que se comunica com o dela, que se comunica com o consciente universal. Com o espírito do mundo, como vai dizer ele. E eu vivo um estado consciente que, ora, é vivido conscientemente em relação à realidade, ora, é vivido conscientemente em relação à ideologia da realidade. Então, quantos seres habitam em um ser? Quantos seres eu sou? E que cada linha científica vai denominar. Algumas vão denominar como transtorno de personalidade. Outras vão... A filosofia já leva para a questão pensante. O poeta já vai ter uma outra visão dessa situação. E quando você abre o leque da ideologia também. Pensar é amistante. Se você chegar à conclusão de que você é vários seres ao mesmo tempo, você chega também à conclusão de que tem que se questionar quem você é. Se você não é o mesmo ser, talvez não seja possível saber quem você é. Apenas representar a realidade. Achou, tem ralo. É. Muito bom. Passa a palavra para a professora Janice, depois o Agostinho, para que a gente possa encerrar, então, esse café filosófico. A gente observa que, Shakespeare já citava, existe mais filosofia entre o céu e a terra do que nós supomos. Existe muito mais. Então, como a minha área é a literatura, eu fico tentando me enveredar pela filosofia, por meio da literatura, que para mim é ser uma espécie de fisicalidade da filosofia. E a gente vê aí o quanto precisa ser pensado, o quanto a literatura tem sido trabalhada de forma alienada. Por quê? Porque exclui essa característica pensante, essa característica analógica com a filosofia. E o sonho é que a gente transforme essa ideia de literatura como forma de humanização do ser humano em algo que realmente traga um valor e um conceito a respeito do ser e do estar do mundo. Nós agradecemos a atenção de vocês. Em mais um Café Filosófico. Obrigado. Filosófico. 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 Filosófico.